Fala aí galera, beleza? Tranquilo? Bem-vindos aí ao canal Under 16 Bits. Mais uma vez a gente vai estar reagindo aí ao David Jones e no que eu acho, na minha humilde opinião, uma grande falta de respeito com a fanbase do Resident Evil, principalmente com a galera do Resident Evil 4. Deixar bem claro que esse vídeo aqui não tem o intuito de ficar denigrindo ninguém, não tem o intuito aqui de ficar gerando hate a ninguém, mas fazer alguns questionamentos, né? E principalmente a gente dá risada de algumas coisas que eu acho que é bem interessante, né? A gente ri de situações assim. Todo mundo sabe muito bem, conhece o David Jones do Gameplay RJ há bastante tempo aí no YouTube. A gente sabe muito bem que durante sua estadia solo aí no YouTube, antes de ficar muito rico, ele era extremamente contundente em suas críticas e eu acredito que canais assim têm que acontecer. Só que parece que sequestraram, eu acho que... Vê um disco voador, pegou o David Jones gordinho, trouxe o magrinho e acabou. E esse não é o David Jones que a gente conhecia. Porque, meu irmão, o que eu tô vendo desse cara falando aí é bosta? Não tá no gibi não, cara. É óbvio, é claro. Todo mundo é passivo de cometer erros, todo mundo vai errar, vai ser zoado mesmo e pronto. E a gente sabe que a galera é do videogame, que dentro do YouTube é uma galera muito zoeira e não perdoa. Principalmente se você cometer gafe no Resident Evil 4, que é um dos mais populares dentro dessa palataforma vermelhinha que a gente tá fazendo vídeo aqui. Dessa vez eu tô num perfil aqui, cara, no Twitter, chamado Baleia Virgem. Baleia Virgem com fraria sonista. É óbvio que é um perfil dedicado ali ao Playstation, né? Tá até zoando o Tiff aqui, que é outro assunto que a gente vai falar aqui no canal depois. Futuramente a gente fala sobre esse assunto, belezinha? Então ele fez um compilado aqui de cagadas que o David Jones aqui fez. E tem mais coisa, cara. Tem mais coisa pra gente estar reagindo, é pro nosso deleito que a gente tá reagindo. E vamos fazer uma crítica no que eu acho que foi uma falta de respeito muito grande com um corte que ele teve aqui sobre Resident Evil. Vamos parar de falar e vamos reagir pro vídeo não ficar muito longo. Aqui. Aqui, só pra explicar o contexto da situação, o Leon, ele pega uma granada de luz, uma flash e joga. Olha o que o mago fala, cara. Olha o que esse cara fala. Vem cá, vamos ouvir aqui. Olha a granada. Espera aí, essa aí é de atordoamento, essa é novidade, essa é novidade. A granada de atordoamento, né? É novidade. E o cara mostra, e o cara mostra jogando a granada de 2005. Não, atordoamento não é flash. Atordoamento não é flash? Moleque, olha isso, velho Mano, que isso, velho Para aí, vamos voltar aqui, galera Vamos voltar aqui Pera aí, essa aí é de atordoamento Isso é novidade, isso é novidade Meu Deus do céu É flash Não, atordoamento não é flash Atordoamento não é flash Aí você vê como ele é o patrão, né Ele tem dinheiro ali Aí você vê o Krois, é, eu acho que é Eu acho não, Krois É, porra Eu não acho, não Eu não é Eu acho que é Não é, eu acho, pô Ô Krois, bota Arruma essa casa, pelo amor de Deus, cara Pelo amor de Deus Para com essa porra Eu não vou falar nada com ele aqui, né Aí eu acho que é Não é, eu acho É, ó É, sujeitinho no clássico já, cara Bota esse maluco pra jogar, Krois Bota esse brother pra jogar Porque esse maluco tá falando uma merda atrás da outra, pô Quem não conhece o Resident Evil 4 de 2005 Vai achar que essa merda é verdade, cara É, NERJ É, NERJ É, NERJ É, NERJ É, NERJ É, NERJ Tá fudido Trocaram talvez o nome, né Trocaram o nome, mas é flash Porque ele é azul, geralmente é É azul A gente usa pra destruir as lá plagas Tem que botar a ordem na casa Se não botar a ordem na casa, cara Você que é o gamer aí Que joga mais aí que esse cara Mano Custa Engraçado Que a gente via o Gameplay RJ Criticando tanta coisa, né A gente via ele falando Via ele comentando sobre Sabe A gente, pô É, principalmente pessoas que não jogavam Ia dar opinião pela internet A gente via tantas críticas que ele fazia Eu recordo de muitas críticas que ele fez E agora parece que o cara tá com preguiça de jogar, cara Porra que isso Mano, você tem um programa de game Cara, você tem Eu acho hoje Que o seu programa é o maior programa do Brasil, cara Era pra você tá jogando isso daí Relembrando isso, cara Meu, tudo isso poderia ser evitado Se você tivesse colocado a mão no jogo, véi Pô, não sei, pô Eu tô um tempão sem jogar isso E vou relembrar Você não vai perder sua mão, cara Porque, ah, mas 16 Mas o que que tem isso? Que que tem muita coisa, gente Porque desinforma Quem pega o jogo desse daí Agora E vocês tem que cair Tem que, porra Tem que ser contra essa parada Porque é o jogo que vocês gostam Tem muito moleque Molecote novo Que nunca jogou esse jogo Aí o cara vai lá Não, não tinha essa granada aí No clássico Aí a desinformação vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Vai passando Quando vê, já era Vamos ver aqui Tem mais aqui dele Vamos dar uma olhadinha aqui Que é essa aqui Que é bastante interessante Na qual O Dragon Ô, Dragon Eu mal te conheço Mas já te admiro, viu O Dragon manda Manda 5 reais aqui Zoando ele Vamos ver a atitude Do David Jones, né Sobre Sobre isso, né Dragon mandou 5 reais Eu só quero saber Se vai ter Vai ter o Wesker No Resident Evil 4 Remake Esse é babaca, cara Não é Ou seja O cara vem aqui Olha só O cara vem Manda 5 reais pra ele Porque pra esses caras Que tem dinheiro pra caramba 5 reais Não é nada É óbvio Que pra eles Isso daqui, ó Não é nada pra eles Porque eles tem dinheiro Então eles tão cagando Eu garanto que se fosse Sei lá Um de 500 reais Por exemplo Ele ia adorar Mas aqui, ó Eu só quero saber Se vai ter o Wesker No Resident Evil 4 Remake Moleque Ou seja Brincando com ele Tirando um sarro Da cara dele Devido a gaffe Que ele fez Lá Confundindo o Krauser Com o Wesker Ou seja Faz parte da brincadeira A gente tá Dentro do mundo gamer É diversão, cara O cara não ofendeu ele Não pegou pesado E ele chama o cara De babaca Deixa de ser babaca, cara Mano Completa É outro David Jones Não é o David Jones Do Gameplay RJ De 5 anos atrás, não, cara Esse aqui é outro cara, velho É outro maluco Eu me recuso Eu me recuso A ver Você viu aquele David Jones Gordinho Contundente Criticando Zoando Agora você vê esse camarada Com essa postura Extremamente desumilde Na minha opinião É muito desumilde Que ele poderia brincar Com isso daqui Fala, pô galera Isso foi um gafo Que eu cometi lá Com o Fundy Krauser Com o Wesker Bem feito pra mim mesmo Eu deveria estar jogando Mais esse jogo Poderia falar isso Sair de boa Abraçar a zoeira Não Ele simplesmente vai lá E chama o cara De babaca O cara que doou 5 reais pra ele Ele chama de babaca Porque pra esses caras 5 reais Não é nada Pra gente A gente fica super feliz Mas pra esses caras Que já tem rio de dinheiro Não é nada Aqui ó David Jones putasso Com a galera Zoando o Wesker Vamos ver aqui Aqui é o ápice Pra mim Da ignorância E da falta de respeito Pra com a fanbase Do Resident Evil É o tipo de coisa Desculpa David Jones Mas cara É o tipo de coisa Que você telespectador Nunca tem que ser Porque Meu irmão Você tá cobrindo Um dos jogos Mais populares Um remake Dos jogos mais populares Que foi lançado No Gamecube Sim Mas se popularizou aonde? No Playstation 2 Cara E simplesmente Ele dá a resposta Mais infantil E ao mesmo tempo Pra um adulto Muito arrogante Que é essa aqui E eu acho Que é uma falta de respeito Fudida Cara É isso aqui ó Fiscal de O que que eu Irmão O joguinho é meu Eu chamo do que eu quiser E foda-se Exatamente E o Krois Exatamente Krois Krois se perdendo Olha Presta atenção você Que é fã do Krois Krois se perdendo Nesse meio Krois tá se perdendo Porque olha só O jogo é meu E eu chamo Do que eu quiser E o Krois É isso mesmo É isso mesmo É isso mesmo Não mano Não é assim que as coisas Funcionam Vamos ver de novo Aqui Fiscal de O que que eu Irmão O joguinho é meu Eu chamo do que eu quiser E foda-se Exatamente Porra É meu Se a sua vida Gira em torno De falar o nomezinho Do bichinho certo Ou seja Ou seja Ele falou ali Que o jogo é dele Ele chama do que quiser Então isso daqui Porra Não é o GTA 5 Isso daqui Não é GTA 5 não Isso daqui Sei lá É É uma pizza É GTA pizza Sei lá Isso aqui É o Call of Duty Pronto Isso aqui é um Call of Duty Se a gente for usar Essa lógica Burra e ridícula Tá todo mundo Ferrado meu irmão Não é assim Que as coisas Funcionam Brother Você não é Imune à crítica Não Você não Você é Cross Ninguém é Imune à crítica Existe um nome No personagem E esse nome No inimigo Esse nome Sei lá Nos caras Que tão ali Isso aí tem que ser Dito meu irmão Tem toda uma Enciclopédia feita Em nenhum momento A Capcom Quando fez o jogo Ela fala assim Dê o nome Do personagem A você E engraçado Que ele faz Uma das paradas Mais bizarras Do mundo Que ele fala assim Se sua vida Gira em torno De dar nomezinha Bonequinho Sua vida é muito triste Meu irmão É a sua vida Que gira em torno Disso velho É você Que tem que falar Essa porra É você Olha a merda Que você tá falando O David Jones Você tá se achando Pra caralho Olha a bosta Que você tá falando Meu irmão É engraçado Que quantos youtubers Pequenos Sabe a porra Do nome todo Joga a parada Joga o game Vai lá Simplesmente Sabe o nome das coisas Cara Bastava você jogar O game Bastava você jogar Que você ia saber Bastava você dar uma pesquisa Pesquisar sobre o jogo Você ia saber Mas o que você tá fazendo Você tá Baseando Fazendo matéria Em um dos maiores canais De games Do youtube Baseado Em uma experiência De memória Que você Muito bem Provável Que não lembre mais Ou lembre fragmentos Ou seja Não é que a vida De quem tá vendo O nome de bonequinho É triste A sua vida é triste A partir do momento Que você não estuda A porra Da pauta do jogo Que você tá cobrindo Cara É simples Vai na wikipedia E lê porra Só isso Enciclopédia Resident Evil 4 Monstros Pronto Você vai saber tudo É bem simples O problema É que você é um canal grande Que informa as pessoas Informa né Informa Porque já pensou Se essa moda pega Ah o jogo é meu Eu chamo do que eu quiser Tá Então isso daqui Sei lá É Pac-Man Então Sei lá É Alone The Dark O nome desse jogo aqui Não é GTA 5 É Alone The Dark O jogo é meu Eu chamo do que eu quiser E pior é o Krois Krois que vivia ali No canal dele Não Porque Aí o mundo criticando O mundo dos gamers Tá assim O mundo dos gamers Tá assado Assinalando virtude Pra tudo quanto é lado Tá concordando com a porra dessa Tá concordando com isso É aquele ditado Meu amigo Ou você morre como herói Ou vive tempo suficiente Pra se tornar o vilão E é o que que tá acontecendo Por que que esse maluco Tá falando um monte de merda E ninguém repreende esse cara Porque tá errado Meu irmão Se essa moda pega Da gente chamar Ah qualquer coisa É meu Faço o que eu quiser Brother Tá todo mundo ferrado Tá todo mundo ferrado E eu percebo Que as pessoas Não querem falar ali Pra não poder Contrariar esse cara Então tipo assim mano Desculpa fazer esse vídeo Assim hoje Sem tanto humor Mas cara Olha o que tá acontecendo Com essa merda Cara Enquanto as pessoas Eu espero Eu espero Que as pessoas Que vão jogar Resident Evil 4 Pela primeira vez Por favor Não leve esses caras a sério Não leve isso aqui a sério Velho Não leva Porque não é isso Resident Evil 4 Mano Isso que esse cara tá falando Não existe Não é porque o joguinho é seu Que você Sei lá Entra no mundo do pirulito E da imaginação E dá o nome que você quiser Então eu peço a vocês o seguinte Galera Consciência David Jones Você tá todo errado Velho Todo desumilde Cross entrando nessa pilha também Que é um absurdo A gente via É bizarro até de reagir Isso galera É bizarríssimo Vou ficar por aqui Que o vídeo tá ficando muito longo Abraço a todos vocês Se cuidem Deixem seus comentários aí Se inscrevam no canal Pra dar uma força Se você conseguiu assistir o vídeo Até agora Deixem no canal aí Seu comentário Pra dar uma força Se inscrevam no canal Tamo junto Abração Fui